Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica do nosso curso pré-edital para a Prefeitura de Nova Mutum. É isso mesmo, edital aí confirmado, concurso autorizado para ser realizado ainda 2022 e agora é hora de você estudar com planejamento, com antecedência, com foco. Sabe por quê? Gente, isso aí é básico, isso é básico em concursos públicos. Aqueles que começam a estudar, que iniciam seus estudos antes da publicação do edital são aqueles alunos que têm a maior probabilidade de serem aprovados. Do exemplo que eu mando para vocês este ano, este ano nós tivemos um concurso público aqui no Mato Grosso gigantesco que foi concurso público da área da segurança pública, ao todo foram sete editais, milhares e milhares de vagas. Dos diversos cargos, o que aconteceu? A LACon Cursos conseguiu contribuir com a aprovação de mais de 800 pessoas. E eu digo sem medo de ser feliz. Desse grupo de 800 pessoas, especificamente 823 alunos, papo reto com vocês. Papo reto com vocês. Mais de 60% dos alunos eram oriundos das turmas pré-editais. Então, cara, tem que estudar aí, tem que fazer o curso pré-edital, porque realmente é essa turma aqui que se encontra os aprovados. Então, vem comigo. Concurso autorizadíssimo. Prefeitura de Nova Mutum, nosso curso online. Olha que coisa legal, né? Também está autorizado o concurso da Prefeitura de Lucas do Rio Verde para Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde. Muito bom isso, né? Essa turma nossa, o nosso personal coach, começa no dia 23 do 5. Professor, o que é o personal coach? Personal coach é o estudo em regime de metas. A partir do dia 23, tá? A partir do dia 23, você vai ter o quê? Todo dia, uma meta de estudos. De forma que, se você cumprir as metas de estudos, digo para vocês, sem medo de ser feliz, você ficará muito competitivo para esse concurso. Professor, tem promoção? Tem promoção. Olha só. Até o dia 13 do 5, é isso mesmo. Até o dia 13 do 5, um tiro rápido. Ou as 50 primeiras matrículas. As 50 primeiras matrículas. O curso vai de R$ 400 para R$ 250. Você pagará apenas 10 parcelas de R$ 25. Professor, e matrículas após o dia 13? Ainda está super barato. 10 parcelas de R$ 40. É isso mesmo, né? Então, estude com planejamento e foco aqui na Lá Concurso. Tirei um print aqui, tá? A notícia aí do próprio site aqui da Prefeitura de Nova Mutum, né? E aqui, ó. A Prefeitura de Nova Mutum prepara concurso público com 250 vagas, né? Aqui está o link aqui para quem quiser verificar. Então, é um concurso público aí gigante para atender as áreas da educação e a área da saúde, né? Professor, o que mais, né? Peguei aqui, né? Um pouquinho aqui os cargos. O médico, nutricionista, psicólogo, agente comunitário, agente de endemias, técnico de enfermagem, guarda do patrimônio, motorista. Nós temos diversas vagas aí. Segundo aí, Hildo Fácil, né? É o secretário de administração. E eu peço para vocês seguirem aqui a Lá Concurso, o nosso, é, seguirem aqui o nosso Instagram. Por quê? Porque no nosso Instagram, ele é um veículo oficial de comunicações aqui da Lá Concurso e a gente posta todas as notícias aí de primeira mão de concursos públicos, principalmente realizados aqui no estado de Mato Grosso. Será um grande concurso, afirma a secretária de administração, sobre o concurso da Prefeitura de Nova Mutum. Olha aí, a Prefeitura de Nova Mutum, né? Professor, como é que vai ser essa turma? Essa aqui é a turma pré-edital, tá certo? É a turma, a nossa turma 1. Então, nós teremos aqui, né? Língua portuguesa, né? Língua portuguesa, princípios de ética, história, geografia, atualidades, informática, constitucional, administrativo, administração pública, lei orgânica do município de Nova Mutum e o estatuto do servidor público, né? Tem um errinho aqui de português, né? Ou seja, essa é a nossa grade básica. Professor, o que você fala da grade básica? É a grade básica. Professor, o edital foi publicado amanhã, por exemplo. Fiquem tranquilos, porque dentro do seu prazo de acesso, nós iremos adequar 100% à sua grade. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concurso. Clique like.